O resto é só, é só, é só Tem cerveja aí? Itajelébia O 12 Repertão novo A bandulha de Maragal Produções Atualizou Grava aí Henrique Bavei meu rosto Nas águas sagradas da pia Hoje eu tô pronto Pra matar meu leão no guia Deus abençoe nós E as nossas correrinhas Eu sou da cabeça da cama Tomei meu café, beijo das crianças Eu sei que a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é boa demais Não preciso de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar um leque O leque das crianças e o bode da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de dinheiro pra comprar meu mer O leque das crianças e o bode da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, baraca, produção Olha meu capitão, flipinha, lenda do forró Já vive o uso das águas sagradas da via Eu já tô pronto pra matar o leão do dia Deus abençoe nós E as nossas correrinhas Hoje eu levo até a cama Tomei meu café, beijo das crianças Cozin com a mulher Tudo foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é boa demais Não precisa de muito pra ser feliz, não Eu preciso de dinheiro pra comprar um leque O leque das crianças e o bode da mulher O resto é só fé, só fé, só fé O resto é só fé, só fé, só fé Só preciso de dinheiro pra comprar um mer O leque das crianças e o bode da mulher E o resto é só fé, só fé, só fé E o resto é só fé Preto gravações Bora meu patrão, Arasca, Sorrão Bota pra Jaraí Eu uso e recomendo Trigue e concepti Essa é a melhor marca do Brasil e do Catão Ei, moto tá, eu quero que tu me leva No bairro de favela Lasta pra rima, bontinha de Maragal, produções Vai, p-drive top Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço Xoxo, obrigações Toca a terapia forroceira Breno, gravações E se tem baile no serrão Já sabe qual é o setor Na você é malvadão Hoje ele que confundiu O nós, o pente, é testa Em sentimento de amor Compromisso com a droga Chama o vindo cantor E se tem baile no serrão Já sabe qual é o setor O vinte e o malvadão Foi ele que confundiu Sem sentimento é o certo Sentimento sem caô Bota pra descer O ala cantor E se quer cair com o popô Malvinha, não cai Tis, tis, balança Timaceto, depois do baile Timaceto, depois do baile E se quer cair com o popô Malvinha, não cai Já que você duvidou Eu sou capaz Timaceto, depois do baile Timaceto, depois do baile Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Balança o paredão Balança o paredão Xoxo, obrigações Pelo treino, gosta de ti Capitão de pirâmide E se tem baile no serrão Já sabe qual é o setor O vinte e o malvadão Foi ele que confundiu Sem sentimento é o certo Sentimento sem caô Bota pra descer O ala cantor E se tem baile no serrão Já sabe qual é o setor Tá com o ser malvadão Foi ele que confundiu Por nós o brinco é certo Sem sentimento e amor Compromisso como é troca Já me ouvindo o cantor E se quer cair com o popô Novinha, não cai Já que você duvidou Eu sou capaz De maceto, depois do baile De maceto, depois do baile E se quer cair com o popô Novinha, não cai Já que você duvidou Do que eu sou capaz De maceto, depois do baile De maceto, depois do baile De porró, toma nos peitos Balança o paredão Balança o paredão A banda do Iacim E o Maragão Produções Olha meu patrão Tiago Desse cá Você é o melhor Oh meu patrão Brelo Gravações O rei da qualidade Olha meu parceiro E o Riquelibrete O Alvinas O Morda Que é a valgada Do copete Toca no lorim Do paredão Bota pra descer Bota pra tocar Do paredão Passei a noite pensando Quase que eu não durmo Que lá pra derrubar Da porra Ela sentando é um aviso E senta, senta Sarra, sarra Joga e contrai Tira a calcinha Brelo Gravações Você é a noite pensando E quase que eu não durmo Que lá pra derrubar Da porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, senta Senta, joga e se contrai Joga a calcinha Amor Vai, vai Olha pra trás Pra trás Pra trás, pra trás Olha pra trás Pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Olha pra trás Pra trás, pra trás Olha pra trás Chama no forral Olha pra trás Pra trás, pra trás Pra trás, pra trás Olha pra trás Pra trás, pra trás Joga a calcinha, amor Volta pra descer Jantef, boss Olha meu parceiro Seu chão Ligações Não, do superbe Aquilo Samba de brinche Aí é parceiro Simbora Passei a noite pensando E quase que eu não durmo Que lá pra derrubar Da porra Ela sentando é um absurdo Senta, 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 senta Joga e se contrai Joga a calcinha, amor Vai, vai Passei a noite pensando E quase que eu não durmo E lá pra derrubar Da porra Ela sentando é um absurdo Senta, senta, sarra, sarra Joga a calcinha Fira a calcinha, amor Vai bater no paredão Olha pra trás Pra trás Olha pra trás Joga a calcinha Bota pra jogar no paredão 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 Eu tentei ser seu Já que você não Cabe, Henrique, bis O rei do pé Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Com o atrado Eu te amo De graça eu pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que leva pro céu E hoje eu vou sair Com o atrado Eu te amo De graça eu pagando Já está pra rima A bandinha se maraga pra noções Supermercado GG Trend com Sepetim Já está pra rima ao vivo E a bandinha se maraga pra noções Tá no supermercado Sander e bichem Toca aí, xoxa, obrigações Ela até vinhou comigo Falou que não achava Alguém melhor que nós Só que ela esqueceu Em 2024 E ninguém fica só E tem gente demais no mundo Pra você se achar Bota pela mão de Deus Se toca Eu tentei ser seu Já que você não Fizem tão saudável Eu te amo Agora Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que leva pro céu E hoje eu vou sair Boa tarde Eu te amo De graça eu pagando Não é só sua pepeca que tem mel Não é só sua boca que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Trem de coça e repetir Com o meu parceiro Ardão do CEDES Grava, deixando em Lima Essa é pra rima ao vivo A banda do dia sem maragabrando Você sai Varedão Estus e cinquenta Princesa Bora roda o varejão Aí a pressão Maragabrando Sonho Escuta aí Eu sou um moivito maduro Meu estilo é bruto Minha mosca leijada já reflete tudo Eu sou um raqueiro Bem-vindo a meu mundo Breno Gravações Você que sou desajudado Bem desarrotado Meu estilo é educado Meu perfume é meu cavalo Sou a tua vontade Bem-vindo a meu mundo Se a boiada não te incomoda Volta no meu cavalo agora E tem um mundo pra nós dois lá fora Vem-vindo a meu mundo Meu jeito é maduro O meu misturo é pouco Mas o meu amor é muito Vem-vindo a meu mundo De cavalo e boiada Vem ser minha vaquerinha E viver de vaquejada Vem viver de vaquejada Glorindo o paredão Glorindo o paredão Grava aí Henrique Bins O rei do pé Assumo meu estilo bruto Meu estilo maduro Minha sua galejada já explica tudo Eu sou um vaqueiro Isso é meu mundo Isso é meu mundo Eu não consigo Sou desajudado Bem desarrumado Meu estilo educado Meu perfume é meu cavalo Sou a tua vontade Vem-vindo a meu mundo Se a boiada não te incomoda Cuidar do meu cavalo Cuidar do meu cavalo agora Cuidar do meu cavalo agora E tem o mundo pra nós nos devora Vem-vindo a meu mundo Meu jeito é maduro O meu estudo é pouco Mas o meu amor é muito Mas o meu amor é muito Vem-vindo a meu mundo De cavalo e banhada Olha eu vencer minha vaqueirinha E viver de vaqueirinha E viver de vaqueirinha E viver de vaqueirinha Essa é pra rima Alvima Essa é a banda de acima Na cabra do chão E é pra tocar no paredão Breno Gravações A pegada bruta misturada Com carinho Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão A queijada acabou Mas a cavalo A cada não Vai de bola de selo Segura a onda Não se apaixona Com a nação de vaqueirinha Nunca vai ter dona Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão A queijada acabou Mas a cavalo A cada não Eu não esconde o selo Não se emociona Segura a onda Com a nação de vaqueirinha Nunca vai ter dona Tua solda no cabelo A epiago vinte Pegando fogo Sua dor Com a nação de forró Apermada Com a nação de vaqueirinha Com a nação de vaqueirinha E terminou no quarto E terminou no quarto Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão A queijada acabou Mas a cavalo Nada não Não se emociona Não se emociona Segura a onda Com a nação de vaqueirinha Nunca vai ter dona Onde tem vaqueirinha Onde tem vaqueirinha Ela vai ter dona Ela se emociona E vem pra roça Pra sentir A pregada bruta E churada Com o carinho Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão A queijada acabou Mas a cavalo Não Eu não esconde o selo Não se emociona Segura a onda Com a nação de vaqueirinha Nunca vai ter dona Ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão A queijada acabou Mas a cavalo Nada não Eu não esconde o selo Segura a onda É nossa maçona Com a nação de vaqueirinha Nunca vai ter dona Com a nação de vaqueirinha Com a nação de vaqueirinha Arrepia com o ventre Pegando o fogo Sua dor Começando o forró Apenado gostoso Colado Subindo o cavalo 10 minutos 10 minutos E ela quer fazer amor Dentro do meu caminhão A queijada acabou Mas a cavalo Não Eu não esconde o selo Segura a onda É nossa maçona Com a nação de vaqueirinha Nunca vai ter dona Bora meu parceiro Até as gravações Gustavo Cedês Bora meu partilhão De Cedês O morar de São Paulo O que der Cedês Seguiu Cedês Bora meu parceiro Ela Cedês De Carnaval Xuxa Aplicações Tocando tudo Bebigosa É piti Bruna dela Perguntou Seu navão Dominica Seu mandeu a foto Da agora Na semana passada Mas vazou o vídeo O meu nas vaginas De vaquejada Correndo Corre O nada Ela perguntou Eu tava dormindo em casa Mandei uma foto De agora Na semana passada Suzinho o vídeo O meu nas vaginas De vaquejada Correndo Corre 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 E tem a calma, Mocala, tem a calma, Mocala E tem a calma, Mocala, tem a calma, Mocala E tem a calma, Mocala, tem a calma, amor Bora, meu patrão, o de São Sede, o Moral de São Paulo Chiquinho Sedez, o de Nel Sedez, até o meu sonho Uma dela perguntou se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora, da semana passada Surgiu um vídeo meu na página de vaguejada Correndo foi Uma dela perguntou se eu tava dormindo em casa Mandei uma foto de agora, da semana passada Mas passou um vídeo meu na página de vaguejada Correndo foi dançando e tomando cachaça Correndo mudançado e tomando cachaça E tenha calma, bocama E tenha calma, bocama E tenha calma, bocama E tenha calma, tenha calma Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Ora que o sábado o pau quebrou e nós botamos negar Preso gravações Descendo o boi na braça e cagadinho e no giro É belo e tem novo tocando esse posse Caminhão do Hulk toca a banda do Inhoci O porro na cidade é bom E vaquejada é vaquejada E a galera do G.R.O. é diferenciada Vaquejada é vaquejada Corro na cidade é bom, macote e balada E vaquejada é vaquejada E a galera do G.R.O. é diferenciada Vaquejada é vaquejada Tocando tudo, caminhão, homem de ferro Carreta R.R. O que é o prato, o que é o Henrique Bis? O rei do P.R.O. Mais um caminhão chegando do Maranhão com um gado Semanova o pau quebrou e nós botamos negar Batendo pé de serra, de paz, do R.R.O. O que é o cheiro da brasa, a carne já subiu o chino O tem velho, tem novo, dançando o forrozinho A banda tá estourada, é a banda do Inhoci A banda da cidade é bom, vaca de balada Mas a queixada é vaquejada A galera do interior é diferenciada E vaquejada A galera do interior é diferenciada Mas a queixada é vaquejada A galera do interior é diferenciada E vaquejada é vaquejada Caminhão, nevãozinho Caminhão, pico de ouro Galera do açaí, da xixi Credicócio, xixi Dezembre de J.F. Forte Celesto A P.W.T. é você o melhor E o Zão do Goiado É se abre a rima, o viva, a mão no meio acima A galera do J.F. Forte Celesto E é pra jogar no Parindal Toca, Caeta, R.R. Caminhão, nevãozinho, bota o fator aí Grava aí, Henrique Bix Breno Gravações Chama, mexia Barro na escena Com o coxu de gasolina Cereja, gelada Mas ali tem um bom E vaquejada Oi, no chão Corroca, chá, sem mundo Sou de par, pedão Váquejama que tem E curtição Pegaram só com a mão É festa de interior Olha meu parceiro O grupo do CD Existe o lema do norte A noite do CD Olha meu papel Até o gravações Ora, luta o CD de copo O CD do Maranhão Foto rasta pra rima No Maranhão, meu Luiz Brindo gravações Aí é pressão E chama a vixinha Vai rolar esquenta No coxu de gasolina Cerveja, gelada Mas ali tem um bom E vaquejada Oi, no chão Molega, se assim Muita o som de par, pedão Pode chamar de pé Com a missão Pegaram só com a mão Fecha do interior Olha meu parceiro Augusto O municel E acabei em O Samar em 22 anos Atuando no mercado automotivo Breno Gravações O rei da qualidade O rei da qualidade O rei da qualidade